A casa, localizada no bairro Bela Vista, era alugada e servia de espaço para a clonagem de placas de veículos roubados. Uma verdadeira fábrica clandestina acabou sendo descoberta. Placas prontas para distribuição, além de prensas hidráulicas e outros materiais foram apreendidos. A gente sabe que mais de 90% dos carros roubados à mão armada, principalmente carros novos, ou carros com tantos anos de uso, o destino são essas fábricas de placa para eles serem clonados, terem os sinais identificadores adulterados e aí eles são repassados para outras quadrilhas especializadas em delitos patrimoniais também ou então são enviados para outros estados. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante. Ele já tinha antecedentes por receptação, adulteração no sinal identificador de veículos, associação criminosa e tráfico de drogas. Segundo a polícia, a fábrica era bastante requisitada. Depois dos roubos em Porto Alegre, região metropolitana, os criminosos recorriam ao esquema para clonar os veículos. Se for a placa cinza, modelo antigo, ela tem um preço mais barato, em torno de 200 reais. A placa Mercosul, dependendo do momento, porque às vezes eles têm dificuldade de obtenção do material. Então, dependendo do momento, pode chegar até 800 reais um par de placas Mercosul falsificadas. Essa é a quarta fábrica clandestina descoberta pela delegacia especializada na repressão aos crimes de roubos de veículos. Todas em Alvorada. Durante o trabalho de investigação, a polícia teve acesso a mensagens trocadas pelos criminosos, que são exigentes quanto à qualidade das placas. Horrível as placas, horrível. Horrível. Tenho que mandar tinta mesmo aqui para não tentar fazer o carimbo aqui. Horrível. Só que nem sempre o senso crítico ajuda. Nossa equipe encontrou, em meio ao material apreendido pela polícia, uma placa de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas com a sigla do estado do Rio Grande do Sul. Alguém na quadrilha parece ter faltado às aulas de geografia.